E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que game fala é o Baraka e estamos de volta para mais um vídeo aqui sobre jogos mobiles e hoje galera, estou trazendo aqui um dos melhores jogos de celular, mano, esse jogo é um que tem um gráfico e a jogabilidade mais incrível em relação a RPG, eu já joguei no celular, mano, eu estou fascinado com esse jogo, ele vai sair uma versão inglesa, os testes da versão inglesa começaram agora dia 2 de maio e eu estou aqui galera, para fazer essa gameplay para vocês, beleza? Eu estou aqui com o Fuse Gameplays e estou com o Panduxo e é o seguinte, clã, a gente está aqui na arena PVP, beleza? A gente quer mostrar, a primeira coisa para você que a gente quer mostrar é o PVP, galera, e é o que diferencia esse jogo, o PVP é totalmente action, aqui você não tem skill automática que você está, que ela já acerta o cara, você tem que mirar e tudo e o cara pode esquivar das suas skills, vamos fazer o seguinte, sai, deixa eu ir o Fuse primeiro, olha, eu vou fazer um duelo com o Fuse agora, vou fazer um duelo com o Fuse Nelson, Beleza galera, deixa eu já marcar, já marcou eu, já marcou eu, está pronto? Eu quero que vocês reparem galera, que é o seguinte, olha, aqui eu tenho minhas skills, essas rodas são as skills, olha, estou rodando aqui, espera aí, espera aí, foi mal, rodas skills e aqui embaixo tem um botão que é esquiva, que é isso aqui, olha, eu posso pular para os lados e tentar esquivar o ataque dele, está vendo? Em contrapartida, o Fuse também tem as esquivas e ele também tem as magias dele, que ele tem que acertar em mim, galera, então o jogo é totalmente action, aqui não é só você tacar habilidade, você tem que ter dedo, se você não souber jogar, você não ganha, o jogo é muito hardcore, E agora galera, vamos fazer um PVP, eu sou samurai e ele é arqueiro, tá galera? Está pronto Fuse? Alô, estou, vamos, bora, 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 bora 3, 2, 1, bora, valeu hein, está valendo, vamos ver galera, vamos ver que mata aqui, estamos na arena PVP, tá galera, isso aqui não dá PK, não dá nada, vamos ver o que rola né mano? Ó, já deu uma burstada nele ali, deu uma avançada nele e ele se defendeu Nossa, fui cair, quase eu caio aí Ai que safado, ó, tentei ir pegar ele mas não, não sei Tomou muito Mano, não entendi, parece que eu paralisei você aquela hora, foi verdade? Foi, meio que paralisou Ah, agora, agora ferrou Nossa mano, acertei um combo nele galera, viram? Então é aquele negócio, você tem que saber avançar e ele também tem um combinho dele, tá galera? Que ele acertar em mim, ele, ele me coisa Errei, errei, errei Oh, baby, morreu? Morreu não, tá vivo ainda, tá vivo ainda, tá vivo ainda Tá vivo ainda, neném, toma uma retada de Jesus Ai Galera, então o jogo é, o PVP do jogo é muito incrível galera Ó, o Fuse agora foi pra vida Ah, mentiu, mentiu Aí tomou o que sabe, acabei finalizando o Fuse Então galera, o que eu quero que vocês percebam no jogo é É, a jogabilidade do PVP, mano, é muito top velho, é muito top Aqui se você não souber jogar, por exemplo, quer ver ó, Fuse Não esquiva Fuse, vamos, vamos jogar sem o botão da esquiva agora, beleza? Não vale esquivar, beleza? Agora eu vou mostrar outro tipo, outro tipo de gameplay pra vocês galera Se não tivesse esquiva, se fosse como, como é os outros MMOs normais né Que tem aí no mercado aqui Não tem esquiva, aqui é um sistema meio parado né mano Não tem muita graça, tá vendo? Aqui ó, assim o jogo fica bem mais difícil ó Tem esquiva, mas ainda é action, tá vendo? Ainda é complicado de você conseguir entrar e acertar Porque se o Fuse me derrubar Se o Fuse me derrubar antes de eu derrubar ele ó Igual ele me derrubou, tá vendo? Aí ele vai me dar o dano caramba ó Esse é o problema galera Bora, eu vou dar um combo nele agora Bombei Bombei de novo Nossa, ficou minhado, não morreu Viu galera? Então a questão galera, desse jogo aqui o top É você usar a skill na hora certa Outra coisa, reparem aqui embaixo Eu tenho 8 skills que eu posso usar ao mesmo tempo ó Então você tem que saber usar as 8 skills ao mesmo tempo mano Se você não souber usar O bagulho fica doido Lembrando que ele é totalmente 3D ó Olha o personagem galera Olha isso Vou dar um zoom ó Olha, olha o gráfico do jogo galera Pelo amor de Deus né véi Que gráfico é esse mano Meu Deus do céu O jogo tem PK, tem boss, tem guerra de guild Olha galera O detalhe do cabelo do boneco O detalhe da armadura Olha o braço aqui Mano, fora do normal véi Tem um boss aí? Olha o braço aqui Tem um panda Pega o panda, pega o panda Vamos quebrar ele, vamos quebrar o panda Vamos quebrar o panda, vai Vai, ativa o top aí Então vai Agora é o seguinte galera O panda tá muito forte Já tá evoluído Agora vamos fazer um PVP do seguinte Eu e o Eu e o Fuzzy Vou botar contra o panda O panda tem quase o dobro da nossa força Ele é muito forte pra gente Mas nós vamos tentar matar ele Eu e o Fuzzy junto Contra o panda Tá pronto Fuzzy? Tá pronto? Tô pronto Tô pronto Pera aí, pera aí Tô pontando Tô pontando Sem pote hein É só pra poder encher minha vida Tô pronto, tô pronto Vai Já marcou ele, já marcou ele, Fuzzy? Já marcou ele, Fuzzy? Marquei e desmarcou Pera aí, cara E aí, calma Pera aí, gay Porra Caralho Ele me deu um stun hit, velho Que isso, miado Tomei o stun hit dele, velho Vai, vai Agora tá bom Minha vida tá cheia Vai, vai Tá valendo, tá valendo Vai, vai, vai Mano, eu tomei o stun hit dele, velho Bora Derruba ele, derruba ele Daquele esquema Ai, se ele me acertar, fudeu Calma, calma Derrubei, derrubei Quase Calma, calma, calma Calma, mano Se ele, se ele acertar Nossa, velho, tá muito rápido Derrubei, derrubei Nossa, ele me derrubou Uma mentira Eu derrubei foi você Derrubou foi eu, velho Sai dele, sai dele Sai dele, sai dele Sai, tô longe, tô longe Nossa, mano Ele é muito rápido, velho Pega ele, pega ele Peguei Ai, peguei Ô, se ele der um hit na gente, galera A gente morre Então a gente tem que Tomou, tomou, tomou Tomou, tomou, tomou Vai, derrubei, derrubei Dele, 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 dele Continua, continua o fuso Sai, sai, sai Afasta um pouco Afasta um pouco Você tá muito perto, você tá muito perto, velho Calma, 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 calma Cuidado, mano Você tá muito perto dele, velho Ele tomou muito Ele tá tomando muito, ó Beleza, beleza Nossa, mano Não hita ele, velho Afasta, afasta, afasta Não, não, não Olha isso Não hita ele, velho Nossa, ele é muito roubado Ai, ai Ele me acertou Ah, vai matar Me matou, velho Nossa, não tem como Não tem como lutar com o Panda Ai, boa, boa, boa Eu pego isso, eu pego isso Eu pego isso Olha isso, velho Nossa, eu dei um combo filé nele Mas não deu, velho Não dá, velho Ladrão, ladrão Muito ladrão Muito ladrão, mano Esse aqui é um boss, rapaziada Que a gente tá Fica derrubar aqui Galera, ele tá muito acima da gente Aí, não tem como não Não tem como Mano, não tem como matar o Panda Impossível, velho Meu Deus, ele é muito forte Galera, mesmo a gente derrubando ele Olha o combo, olha o combo Olha, stunnei ele Agora vem cá Joga ele pra cima Bato, 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 bato Bato, bato E eu tô sapatando ele aqui E mesmo assim, olha a vida dele, velho Mano, meu combo é gigante E mesmo assim ele não morre, velho Nossa, mas aí tô de longe Nossa, meu combo tá top, hein, Panda Mas mesmo assim você não cai, velho Só me dá um, mole Aí, já era Morri Ah, mano Eu não tenho como matar ele, velho Meu Deus do céu, mano Mano, é impossível de matar o Panda Galera, aqui também, galera Tem as skills, tá, galera? Aqui, ó Se você clicar, ele mostra o que a skill faz Tá vendo, ó O jogo tá em coreano ainda Mas se vai sair em inglês, ó Tudo que eu clicar aqui vai mostrar o que a skill faz, ó Eu tenho essa skill Eu tenho essa skill Aqui, tá vendo? Todos os skills mostram como funciona Galera, o jogo é incrível, mano Aí tem habilidade Ah, aqui Para, Panda Para, Panda Para, deixa eu mostrar pra galera, ó Aí no jogo, galera Você tem que encaixar as habilidades do jeito que você achar melhor O que é que eu faço? O meu combo do Panda Ou em qualquer player é esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Fica parado aí, Panda Ó, essa magia aqui Eu estuno ele, ó Eu venho Geralmente eu chego Usando o meu dash, né Que é esse aqui Estuno a pessoa Quando ela estunou Eu jogo ela pra cima Bato, bato nela aqui, ó Que ela cair Depois que eu terminar o combo Eu já vajo de perto Por quê? Porque eu sou fraco Então se ele me bater Enquanto ele levantar Eu posso morrer, entendeu? Porque eu não sou tanque, ó Jogo ele pra cima Bato nele no ar Tem vários combos, tá vendo, galera? O negócio é que o Panda tá muito forte Olha isso Se eu irritar ele, ó Ó, vou irritar ele Eu tô arrancando 3 de vida dele, velho 3 Vamos ver essa magia aqui, ó Essa magia aqui é uma das mais fortes que eu tenho 7 de vida, mano Não tem como, velho Não arranco nada de vida dele, velho Olha isso Nem usando todos os meus skills mais fortes Eu pego ele, velho Olha isso Ele parado Eu não mato ele, velho Meu Deus, mano Não, olha isso Pra me matar ele Eu nem vou conseguir matar ainda Mano, tá maluco, velho Tá louco, velho Eu vou deixar o link pro download Na descrição, tá, galera Deixa o jogo aqui, ó Para, viado Mas agora, ó Fica parado, Fuso Fica parado, Fuso Eu vou dar o mesmo combo Que eu dei no Panda No Fuso agora, galera O Fuso é a mesma força que eu Fica parado aí, Fuso Ai, rei, coitudo Peraí, peraí, peraí Meu boneco tá mirado no Panda Peraí, vou mirar no Fuso Eu posso travar a mira, tá, galera Usando esse botão do cadeado aqui, ó Eu travo a mira no Fuso Tá vendo que ele tá com a bola ali na cabeça Então quer dizer que a minha mira Tá travada nele, tá, galera Mas isso não quer dizer que a habilidade vai nele Se eu tiver de lado, ó A habilidade vai errado, ó A habilidade vai errado Aqui é totalmente active Eu tenho que mirar nele E jogar a habilidade certa Não quer dizer assim Ah, você tá travado no cara Você vai tacar skill e vai tudo no cara Não é, cara, não é, galera Esse jogo é action Então você tem que ter dedo Você tem que conseguir Movimentar a mira Movimentar a mira aqui E bater no cara ao mesmo tempo, mano É essa aí que é a dificuldade do jogo, entendeu Ó, vamos lá Vou dar o mesmo combo dele, ó Tá parado, viado Ai, ai, ele andou Deve na hora, peraí Vou carregar aqui de novo Tem patch, tá, galera Como vocês estão vendo aqui Meu cachorrinho, ó Esse aqui meu cachorrinho aqui é um patch Tem um patchzinho aqui, ó Que é um cachorrinho E o gráfico é totalmente 3D, tá, galera Olha a água Olha a água, que bonito, mano Meu jogo tá no HD, tá, galera Tem como colocar no HD também No AI, Hike e tal Vai, Fuzz, vem, Fuzz Fica aqui na arena Fica aqui na arena Vem, Fuzz, vem Ó, eu chego Estou no ele Ai, quase matei direto, hein Tá dando dano em bom esse combo aqui, velho Eu O Fuzz não me dá muito dano em mim, velho Entendeu, vamos lá fora Agora, agora eu vou sair, galera Vou sair aqui da arena Eu vou pro mundo O mundo, o mundo dele, galera Tem vários mapas e tal É um mundo, mundo aberto, né, galera Tem muita coisa pra você fazer E aqui fora, galera, ó Tem os mobs do mais Lembrando que o jogo conta com o sistema de dia e noite Ele chove, tem clima de sol Clima nublado Tem vários climas, tá, galera Por exemplo, aqui eu tô na cidade Eu tava fazendo missão nessa cidade aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu posso aproximar minha câmera Olha isso, galera Olha o gráfico do jogo, galera Olha os detalhes aí, ó O fogo ali atrás Os bonecos Tem uns players matando uns bichos Deixa eu sair de perto esse cara Esse cara vai fazer uma bagunceira da porra O jogo conta com montaria Deixa eu chamar minha montaria Eu tenho esse cavalinho aqui Tá, galera Tem meu cavalão aqui Cavalão delicioso Será que eu posso montar nele aqui Dar aquela montada gostosa Deixa eu afastar essa galera aqui Eles vão ficar fazendo Parulheiro da porra, tá? O jogo conta com o sistema de casa Você pode ter sua casa dentro do jogo Você pode construir Você pode melhorar sua vida Você pode contratar pessoas Pra trabalhar pra você Mano, o jogo tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo Muita coisa Eu aconselho quem gosta de MMO Jogar o jogo Deixa eu... Olha aqui, ó Vou chegar perto do fogo aqui Pra vocês verem Olha os efeitos, mano O efeito do bagulho é fora do normal, velho Fora do normal mesmo O jogo é incrível Incrível Deixa eu descer aqui, ó Se eu descer, meu cavalo continua ali, tá, galera? Até um tempo Depois ele... Ele vai embora Mas olha isso, galera Olha isso Olha o efeito do fogo aqui na tela Mano, o jogo é simplesmente incrível É um dos melhores gráficos de celular Que eu já vi até hoje Olha o fuso aqui Olha o fuso aqui Vou fuso safado Cadê tu? Aqui, ó Ah, vamos bater nos MOB aqui Está pra isso Bora, bora Vou pegar uns MOB agora pra vocês verem, galera Vamos fazer um pouco de PVE agora A gente fez PVP E agora vamos bater nos MOB pra vocês verem Tem um MOBzinho aí? Cadê, mano? Não tô vendo esse MOB, não Ah, tá batendo isso aqui, hein? É Bem potente Olha o efeito da Dharma, velho Que isso, mano Muito louco, né, velho Olha o fuso, galera Atacando, ó Vou colocar a câmera bem de perto Pra mostrar o fuso batendo, ó Vai, vai, vai Vai batendo, fuso Vai batendo Galera, olha as habilidades dele O brilho na tela Os efeitos das partículas O... O som das habilidades Mano, o jogo é simplesmente Eu acho, velho Eu arrisco a dizer que esse é o jogo mais bem feito Que eu já joguei em toda a minha vida no celular E você, fuso? Na moral Nossa, também, velho A gente tá viciado No celular, mano Na moral mesmo Eu nunca joguei Um defeito por enquanto, galera Que não é um defeito, na verdade Porque tá em beta Tá em coreano Não tem inglês, tá, galera? Então isso atrapalha bastante Mas, como eu disse no início do vídeo O jogo vai ser em inglês Até no máximo Daqui dois meses Já tá em teste Já a versão inglesa, tá, galera? Então, muito boa notícia aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Olha isso Que incrível, meu irmão! Galera, se você gostou desse vídeo, mano Querem mais vídeos como esse aqui Mostrando jogos Mostrando novidades Analizando e tudo mais Não esquece de se inscrever no canal Deixar o likezinho no vídeo O canal do Fuso Vai estar na descrição aí Também, o do Panda Eu nem sei se o Panda Tá postando vídeo no canal dele Mas vai estar na descrição Não tem canal não Não tem canal não Ah, vou botar na sua conta lá E quem quiser se inscrever também Lá na conta do Panda Lá, escreve Bom que ele fica famoso Sem vídeo Que ele é foda Então, tamo junto, Clã Muito obrigado Pelo apresente de todo mundo Muito obrigado pelos likes aí no vídeo Sejam muito bem-vindos Quem chegou novo no canal Não esqueça de se inscrever E ativar o sininho aí Temos lives e vídeos todos os dias Tamo junto Um grande abraço E tchau